E na feira dos porcos de Campina Grande você vai encontrar assim viu Aqueles porcos bons pra você tá levando de qualidade Esse é do meu parceiro, bom dia, bom dia neguinho Bom dia meu amigo, bom dia Bom de primeira Bom de primeira Batuma tá levando do tamanho que quiser aí Do tamanho que quiser tem aqui, tem ali viu Ah tem esses daqui, uns tamanhos variados Do tamanho que quiser aí pra escolher, põe uma cor impura aí de qualidade Esse quanto pra escolher, 250 se for tudo E se eu levasse o currazinho todinho aqui eu pagava quanto neguinho? A 250 dá pra levar tudo A 250 dá pra levar tudo aí O que mais mais ele tem aqui tem 17 Agora aqueles porcos bons pra você levar o que é bom viu Ah agora aí, tudo porco aí já desarnado Comendo tudo, aquele fararinho de milho aí com aquele milhinho Você caiu, o neguinho vai tá mexendo com ele aí pra você ver que é qualidade Pra você ver que é uns porcos bons Então quer dizer que se eu for, tem quanto aqui dentro neguinho? Tem, 30 e pouco porco Eu levaria 250 tudinho aqui? Levo, levo A 250, agora olha aí ó Olha aí, vou até ficar aqui pra você ver Olha que porca boa aí pessoal Se eu for levar só essa daí eu pagaria quanto neguinho? 300 conto 300 conto, agora é bem feita aí, bem bonita, bem criada É, é mistiço do roxo Mistiçona né, pra você levar de qualidade aí pessoal Caralho é tudo bom Vem na feira dos porcos, procura o neguinho dos bacurinhos que você leva assim Neguinho eu quero uns menorzinhos, mas bom Bom Chega pra cá Chega pra cá que aqui tem aí ó Aroeira Aroeira aí ó, a galera aí de Aroeiras Sempre vem aqui, sempre vem por aqui buscar um porco aí do neguinho De primeira, neguinho se eu for levar tudinho eu pagaria quanto? 180 leva tudo 180 leva tudinho pessoal, 180 aí Agora os porcos bons Aqui são inteiros né, os machos são castais São inteiros São inteiros né Então aí pessoal, você leva aqueles porcos bons Aqui na entrada da feira, procura o neguinho dos bacurinhos Nesta manhãzinha, madrugadinha, o sol já nasceu né neguinho? Isso, já nasceu logo cedo Nasceu É, 18 de outubro de 2023 Agora se você quiser já vir encomendado, deixa aquele contato aí neguinho 91627597 Pra turma já vir certo Isso, neguinho do bacurinho, se der na efeito comércio, se der amizade é mesmo Quer mais informação, vai no meu canal, neguinho do bacurinho Ô cara Se quiser mais informação, vai no canal Não fique parado, é isso Valeu meu parceiro Neguinho tá um pouco meio rouco hoje Rouco né A poeira também ajuda um pouquinho pra ficar meio rouco Valeu meu parceiro, aquele abração aqui também tem É sempre aqui mesmo, aqui Pode mostrar Olha aí pessoal, aqui é de bom pra bom Vou tentar tá mexendo aqui com os porquinhos aqui ó Aqui já come tudo também Já come tudo aí, o que botar Vô pessoal, agora é de qualidade Pietran né Agora aí, tem até aquele sem pelo aí Pra turma que gosta aí de levar o que é bom Aqui é pra você tá levando de primeira Viu pessoal, olha aí, aqueles porcos bons misturadão Tem quanta aqui, tem uns 20 e 18 né Aqui dá pra levar um pelo outro a quanto? A 230 A 230 E tem uma conversinha Se o cliente vir aqui, tem aquele chorinho Tem aquela conversa Não sai se levar não, sai Só se não quiser Viu pessoal, olha aí Aqueles porcos bons de primeira Viu, pra você tá levando Você deixa contato só na feira Só na feira Só na feira Aqui a galera vem dar aquela olhadinha E tá levando, viu Continuando por aqui ó Esse é do Cicinho de Oliveira Eu acho que ele não tá por aqui Agora é os porcos bons aí pessoal É manhãzinha galera Manhãzinha, valeu meu irmão Obrigadão, viu Olha aí, esse é do Cicinho Acho que ele não tá por aqui não Daqui a pouquinho Vamos ver se a gente encontra ele Viu pessoal Pessoal, a galera aí comprando Porque é bom De primeira aí tem preço Aí tem preço de qualidade Viu, os porcos bons Viu, os porcos bons aí Pra você levar o que é bom de primeira E aí meu parceiro Bom dia, bom dia Vai levar uns porquinhos diretamente pra onde Dando uma olhadinha por enquanto Depois vamos pensar aí É, dando aquela olhadinha né Chegando agora Mas sendo o dia pessoal Cicinho aqui tem Tamanho variado né Tem quanto? 27 Mas me diga aí Eu tenho os tamanhos variados Se eu for levar o tudinho Tudinho Dá pra sair a conta um pelo outro A 150 aí A 150 né Se você for levar um Tem uns tamanhos variados Tem aqueles menorzinhos Tem o maiorzinho Mas se eu for levar tudo Eu pagaria 150 Agora me diga onde é que você encontra por aí É aqui em Campina Grande rapaz Com o meu parceiro Cicinho de Orivedo Ele traz pra vender no preço mesmo Tu deixa aquele contato meu parceiro Pode deixar aí Cicinho 9-9-3-6-1-00-66 Aí vem se bora pra cá Que você leva assim Valeu Cicinho Aquele abraço meu parceiro Então aí pessoal Pra você levar o que é qualidade Vamos ver se a gente segue mais um pouquinho por aí Como a gente Opa meu parceiro Bom dia, bom dia meu irmão Tudo bom meu parceiro? Então é isso daí pessoal A gente vai ficando por aqui Devido as nossas correrias Não dá pra gente chegar lá Nos outros corredores Tem aqueles porcos maiores para você estar levando Aproveita, chegou por aí Vai seguindo, é o polo do canal Não fique parado O preço é bom, vem simbora